Festa de Arromba Logo que cheguei notei Rony Gord com o copo na mão Enquanto Brine López bancava o anfitrião Apresentando a todo mundo meira e pavão Wanderler ria e Cleide desistia De agarrar um doce que do prato não saia De onda, de festa de arromba Renato e seus buquete tocavam na piscina Reclépes no terraço, gente black no salão Os pés de cabeleira não podiam tocar Enquanto Rosemary não parasse de dançar Mas veja quem chegou de repente Roberto Carlos com seu novo carrão Enquanto Tony e Demetrius roubavam no jardim Sérgio, José, Ricardo esparravam em mim Lá fora o pão e caiu dos trotos do lugar Era o Edilson que acabava de chegar Que onda, que festa de arromba Fim, Fim, Fim Fim, Fim Fim Renato e seus buquete tocavam na piscina Reclépes no terraço, gente black no salão Os pés de cabeleira não podiam tocar Enquanto Rosemary não parasse de dançar Mas veja quem chegou de repente Roberto Carlos com seu novo carrão Enquanto Tony e Demetrius fumavam no jardim Sérgio, José, Ricardo esparravam em mim Lá fora o pão e caiu dos trotos do lugar Era o Edilson que acabava de chegar Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba De madrugada quando eu já ia embora Ainda estava chegando gente The Jordans, Golden Boys, Trio Esperança Rosine Pinto, caramba, até o Simonal O Jorge Bem e o meu amigo Jair Rodrigues E mais os vips Jerry, Vanderlei, Martinha, Leme e Lilian A festa O Jorge Bem e o meu amigo Jair Wong E mais os vips E mais os vips Obrigado.